Olá pessoal, sejam bem-vindos para o canal da Jui Família E o Iuiu, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu pintei para ir num filme junto com a mamãe Como é o nome desse filme? Você lembra? Andihamã Ah... Divertidamente foi Então você vai estar arrumando para ir no cinema com a mamãe? Sim Primeiro você fez o cabelo E depois você vai fazer o que? Você vai sair pra comprar? Roupa Você vai fantasiar de alguma coisa? Vou Fantasiada não, né? Você vai fazer uma homenagem a personagem que você mais gosta, né? Sim Pessoal, então eu duvido vocês acertarem qual é a personagem que a Yuyu mais gosta Deixa aí nos comentários, certo, Yuyu? Sim Então bora lá lavar esse cabelo pra ficar pronta? Bora Gente, olha o meu cabelo Olha que lindo Cor da rosa E agora eu vou comprar a minha roupa Traino Cinema Por que você não tem essa cor de roupa? Não tem? Não tem Não tem? Ó, gente, pra vocês verem Já não é cor de rosa, viu? Ixi, Maria, não podia ser essa Não tem nenhum personagem que é rosa? Tem, tem o personagem rosa Mas ela não tem o personagem rosa Que é vergonha Por que ficou de rosa? Entendi Ficou bonito o cabelo da irmã? Ficou maravilhinha Você gostou? Amei Amei Ah, mas que amor, gente Então bora procurar essa cor de roupa Pra vocês terem uma ideia Não tem no guarda-roupa dela Essa cor Então vai ficar mais fácil pra vocês Deixar aí nos comentários Qual é o personagem preferido da Yukari Né, gente? Isso aí Então bora? Bora! Bom, gente, chegamos aqui na loja de roupas Né, Yuyu? Sim E assim Será que vai achar a cor que você está procurando, filha? Eu acho que sim Sim, olha só Que cor será que a Yukari está procurando? Será que é essa cor roxa, gente? Não O que é o roxo mesmo? O roxo é medrosa Você não é medrosa, Yukari? Não Você ia combinar bem de roxo Mas eu não vou de roxo Você não quer ir de roxo? Porque o roxo tem em vários lugares Tá mais fácil de achar Ai, o voltinha Que legal Mas e aí, Yuyu? Você está achando alguma coisa aqui? Não, olha, mãe Roupa amarela Roupa amarela, gente Amarela, quem que é amarelo, Yuyu? Alegria 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 Sai, Karim, vai uma alegria Não Ixi Yuyu, acho que você combina bem de vermelho também Não Você não é brava? Não Você é muito brava, filha Eu sou não Nóis que é Eu sou não Mas então Eu acho que está muito fácil dela achar uma cor assim Roxo Verde O que você acha? Quem que é o verde mesmo? Nojinho Nojinho Eu não vou achar nojinho Então, gente, descarta o nojinho já, viu, gente? Vai deixando aí nos comentários Para ver qual que é a personagem favorita da Yukari, viu? Sim Enquanto isso, a gente vai procurar a roupinha para ela Uma eternidade depois Gente, a gente voltamos com a compra Com a roupa escolhida da Yukari Que cor que será que a Yukari escolheu, hein? Mostra aí para o pessoal, então Eu não sei, mas eu teria que escolher o azul Para você? Por quê? Isso se desgasta demais Ah, não, pai Dessa vez não saiu o cara, não Porque não é só de uma blusinha, viu? Ela é só uma blusinha? Uma blusinha só É aquela ali? Olha que linda, né, Yukari? Você gostou? Basiquinha O que é importante Que é amarelo, né, Yukari? Por que você queria amarelo? Porque eu vou ser alegria Alegria? Alegria, tristeza Alegria, tristeza Ô, meu Deus do céu Yukari, você é uma vergonha, gente Olha Pensa de rosa, eu sou uma vergonha Pensa na mulher que tem vergonha Nossa A roupa que a Yukari escolheu foi a amarela E foi a única que a gente achou nessa loja, né? É Porque não tinha outros modelinhos de amarelo Porque geralmente o amarelo tem no verão, viu, pai? Tem Agora nós estamos no frio, né? É, nós não estamos no verão É o frio que não está frio, né? Nós estamos no verão Não, nós estamos no inverno Mas está no verão Está no verão Nossa, gente A Yukari ficou pronta Maravilhosa 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 de linda demais, gente Olha a sua make que a mamãe fez Você gostou? Amei O que foi, pai? Estou azul Vocês estão vendo como eu estou azul aí, gente O que aconteceu, pai? Eu não vou Você não vai Ai, que pena Você vai ter que cuidar da Ayla Porque a Ayla acabou dormindo, gente E a Ayla, né, gente Ela tem um aninho Ela não tem paciência ainda De ficar no cinema, né, pessoal? Então ela não vai Então hoje vai ser o dia da mamãe da Yuiu Juntas Depois de quanto tempo isso está acontecendo, Neyu Faz tempo que a gente não sai juntas, né? Hoje é dia das meninas Dia da... Minha e da Yui, né? Das meninas que tem mais uma menina Ela só fica dormindo, né, gente? E ela não tem paciência de ficar no cinema, né? Vocês sabem, né? Bebendo uma luta Hoje é o dia da filha e a minha mãe Eu e a Ayla E a Ayla ama cinema E saiu o filme que ela mais gosta E está indo de alegria Por isso que hoje está uma alegria total, né, gente? Sim Minha mãe é vergonha Eu estou de vergonha, gente Eu tinha que estar como personagem, né? Eu ia estar de nojinha porque eu não sou nojenta, né, gente? E eu estou... O pai, o pai, só para falar Para você estar com aquele boné ali É, deu um sorteio, esse boné aqui, gente Eu ganhei, gente Eu ganhei, eu ganhei Ah, entendi Sai por causa do nojinho, né? Nojinho Então partiu para o cinema? Sim! Bom, gente, chegamos aqui no shopping, né, Yuiu? A gente vai pegar o nosso ingresso agora Porque a nossa sessão já é daqui a pouco, né? A mamãe comprou o nosso foquinhas também Para a gente comer no cinema Depois a gente vai pegar os trincos para a gente tomar, né? É claro Gente, olha só o cartaz aqui, ó Do Divertidamente dos... Ai, ela é linda, né? Mas o bichinho dela está verde aqui É porque é amararulho Olha só, quem que é esse daqui? Quem que é ele? Ele é o... Ele chama ansiedade Ansiedade? Você tem isso também? Não Isso também você tem Eu sou o gênio Eu sou o gênio Pessoal, estamos aqui no mercado para comprar o quê? Coca-Cola Coca-Cola, gente Porque eu acho no cinema muito caro os refrigerantes, né, Yuiu? Sim E a lei da Coca, você quer mais alguma coisa? Eu quero um Doritos Doritos? Eu vou procurar um Doritos aqui, ó Vamos entrar na sessão de salgadinho Aqui, ó, sessão de salgadinho O quê? Eu achei aqueles, mas acho que eles devem ser muito meninos Muito meninos, papai Os Doritos ficam ali no fundo, vamos pegar? Esse daqui Esse daí? Gente, já compramos aqui, ó O refri, o Doritos da Yuiu E agora a Yuiu vai pegar a pipoca, né, gente? É, a pipoca tem que ser salgada e eles vêm no mesmo posto Isso, nós pedimos uma mista dessa vez, né? Porque filme ser pipoca não dá, né, Yuiu? Tem que ter pipoca, né, filha? Vamos pegar, então? Sabe que vai ser bom ser pipoca doce? Porque geralmente a gente sempre pede salgada, não é, Yuiu? É, eu acho que deve ser muito bom Tá bom, tiquete aí Vou aperter aí, querida Beleza Ah, dá pra pegar um cabidinho aqui, filha O quê? Vou pegar um cabinho aqui Vamos pegar, então, de graça Tá bom Obrigada, viu? Ai, que bom Gostosa Gostosa Vamos sair, Yuiu Gente, entramos aqui no cinema, né, Yuiu? Sim, eu tô Eu só tô aqui 11 e 12 11 e 12 É fileira 8, 11 e 12 Hoje a gente pegou sala VIP, gente Que a gente merece, né, Bíblia? A gente vai ficar bem relaxada É muito alto Aqui, ó, fileira 8 Vai lá no fundo Gente, olha só a situação da Yuiu já Gente, essa poltrona é maravilhosa Eu acho que eu vou acabar dormindo nesse filme Sim Você também vai dormir, filha? Eu não vou Não, mãe, mas se quer Deitar? Não, porque é Aperta o botão Ah, eu acho que o botão da mamãe desse lado Gente, olha Filha, experimenta a pipoca pra ver se é boa Peraí Você vai sentar? Eu achei que você ia comer deitada Ah, eu também Também quero provar Eu nunca pedi pipoca doce aqui, Nuiu Aqui é salgada e doce É? Ah, não, não tem doce por cima É doce em cima e embaixo é salgada, né, moça? É bom? É bom É muito bom? É bom Ah, eu também quero comer, Nuiu Gente, que legal, hein? Papai vai morrer de inveja, hein? É? Vamos esperar sair o filme, né? Pra gente poder assistir e relaxar, hein? Já tô comendo, né? Tá muito bom aí, tô com fome Tá uma delícia mesmo, gente É muito gostoso Uau Vai começar o filme Provo arrasar no hockey Rêêêêêêêêêêêêêê O que é isso? Uma hora depois... Bom, gente, saímos do cinema, né, Yuyu? E agora Yuyu disse que quer um brinquedo, gente. Que ela acabou de ver aqui, nós estamos voltando aqui na bancada, sabe? Mushimush. Mushimush? Mostra pro pessoal o que é Mushimush, Yuyu. Caralho. Caralho. Deixa eu ver. Gente, caiu. Ai, meu Deus. Você tem um monte desse, Yuyu. Eu vou perguntar pra moça quanto que é. Quanto que é? Quanto que é esse Mushimush? Esse é R$3,00 ou se pegar o ar não sai por R$10,00, né? Ah, é barato? Não, é barato. Mostra isso. O que é isso aí? Eu não sei que bichinho é esse. Ah, esse daí, ó. Esse é o Matinho. Que legal, ó. Posso mostrar aqui pro pessoal? Sim. Olha aqui, esse aqui é um cachorro, Yuyu. Olha que bonitinho. Você gostou? Ah, eu queria, eu queria. Tipo aqui também. Olha, o que que é isso? Um cachorrinho deitado. Ah, é um cachorrinho deitado. O seu já tá muito feio, né, seus Mushimush? Sim. Pera aí, mas eu tô enxergando direito. O que que é isso aqui? Ah. Esse daqui parece um coração, não é não? É, eu acho que é um coração, mas... Gente! Ai, que fofinho. O que que é isso? Uma baleia? Eu acho que é... Olha só, que bonitinho esse daqui. Não gostei muito. Não gostou, não? Do nada eu olho tudo. Gente, aproveitando o dia, caiu o Kari aqui no shopping, né? A gente resolveu jogar o quê? Bichinho pra jogar. Jogar uma pinique, né? Pegar os bichinhos pra jogar. Oh, my God, que fofo. Que fofo. Minha, mas será que eu consigo pegar aquele dali? Eu acho muito difícil aqui, hein? Também pesadinho, Yuyu. Você tá com certeza? Ó, comprei quatro fichas pra mim e quatro fichas pra Yucari, né, Yuyu? Porque eu também gosto de jogar, né, pessoal? Gente, eu tô tentando pegar esse Pikachu aqui, ó. Pikachu? Tá aprendendo assim, não sei o que. Nossa, mas esse picoteiro é muito gordo, filha. Muito grande ele. Eu vou pegar aquele cachorrinho ali roxo. Vem cá ver. Olha só, Yuyu, esse cachorrinho roxo, tia. O que que você acha? Pô, mamãe. Hã? Mãe, pega a barrigadeira no pescoço. É, tenta, filha. Ou o Hulk aqui, ó. Tem o Hulk aqui. Vai cuidar com a moeda, querida. Vamos ver. E o Karim vai jogar pela primeira vez aqui. Manda, filho. O cachorro acho que vai ficar bom, hein? Tenta, 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 tenta. Ai, quase. Tá roubando? Vou tentar pegar o cachorro, pessoal. Pera aí. Eu acho que é aqui, mais ou menos, aqui nessa faixa, né, Yuyu? Aperta. Ai, nem saiu do lugar. Gente, eu tô aqui, ó, tentando pegar o Uau-Uau ainda. Porque olha só, o Uau-Uau, ele é diferente, gente. É meio roxinho, olha. Eu vou tentar pegar esse. Qual, Yuyu? Isso. Ai, meu Deus. Qual, o amarelo? Mira, mira direitinho, hein? Quase. Vai lá, Yuyu. Tenta, tenta, tenta. Roxinho não vai, filha. Vai ter que ser esse amarelinho que você tá tentando mesmo. Fazer esse o quê, né? Quase. Só a última? Gente, eu tive uma ideia. Qual? Tem que tentar pegar a cabeça do negócio aqui, eu acho. Tá, pega isso. Ixi, filha, você mirou pro nada, hein? Acabou. Ai, mas eu posso pegar isso que eles trouxeram junto. Verdade. Eu vou tentar pegar o cachorro, gente. Vamos aqui. O importante é que a gente se diverte, né? Não foi dessa vez. Gente, estamos chegando em casa, né? E a Ayla, o papai disse que ela dormiu duas horas. Então, quer dizer que ela dormiu super bem. Pelo menos ela não chorou, né, Yuyu? Que a gente tava fora. Ela nem sabe que a gente foi no cinema, né, filha? Mas aí o Yuyu comprou uma lembrancinha pra Ayla que vocês vão ver, né? Vão. Gente, a gente chegou. Agora eu vou tocar a tampainha. Será que a Ayla vai aqui? Essa que vai. Tá escutando? Não. Tá perto? Tá perto. Olha lá. Tadam. 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 Oi, Yuyu. Oi, Yuyu. Você tá bem, Yuyu? Você tá bem, Yuyu? Ai, eu tô com um presentinho. Pra mim? Não. Pra Yuyu. Pra Yuyu também. É, Yuyu também deu. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Ayla. Muito obrigado. Vai ali pertinho, Yuyu. Olha ali. Olha. O que foi, pai? Ó, pisca. Nossa, que tudo. Dá pra mim? E pra mim? Você não é criança. É lembrancinha de criança. Pode ser de fora do passeio. É... Não, eu vou me pintar de azul agora. Pintar de azul. A Yuyu tá... A Ayla tá feliz, né? Olha lá. Que bonitinho, gente. Olha isso. Gostou? Amei. Olha só que a Yuyu pegou pra ela, pai. Hoje foi o dia dela. Olha lá. Ah, não acredito. Olha lá. Vou jogar os velhos fora? Não pode, né? Porque tá tão melequente. Ah, socorro. Eu não gosto, Bia. Eu gosto, gente. Ela não gosta muito melequente, né? É. Vamos ver se ela gosta. Olha lá. Macio. Bom, 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 bom. Mexe. Você viu qual que saiu da mamãe, neném? Não, né? Nem um pouquinho. Ficou com o papai, fala. Abre todos esses nichos. Ah, agora não. É, é muita coisa. É muita coisa. O cinema foi massa, hein? Como é que... Eu quero saber do filme. Como que foi? Ah, o filme foi massa. Foi? É isso. Não pode contar. Não pode contar. Não pode contar. As crianças vão assistir, filha. Senão você contar, não tem mais graça. Oxe. Mas foi legal, hein? Eu quero saber se foi legal. O que você comeu. Se você comeu pipoca. Eu falei um monte de coisa. Comeu, comeu. Além da pipoca, pipoca doce e salgada que eu pedi, né? Mista. Ela pegou um Doritos e tomou uma coca. Mista. Ai, e no final, gente, eu não gravei, mas ela tomou um sorvetinho também. Porque, né? Foi o dia dela. Olha, eu e você aqui comendo bolacha seca. Eu vou mostrar aqui, ó. Como assim, bolacha seca, pai? Isso aqui, gente, ó. Que nós fomos comendo em quantas bonitas. Tava comendo Doritos, pipoca e coca-cola e sorvetinho. Pai, mas o mercado é ali do lado. Não, dá um sorvetinho. É só você. Gente, eu tô mais interessada nos mochinhos. Ai, o alôzinho mesmo. Gente, eu vou preferir vocês. Você não gosta? Mas então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito. Porque eu amei a Yuyu, então, ela disse que foi o melhor dia dela hoje. Sim. Porque faz muito tempo que não sai com a mamãe, né? É, e olha ali, meu pai. O papai tá ali triste. Mas na próxima vez você vai, tá bom, pai? Não, eu quero esquecer. Eu tô azul. Próximo. Tá azul, Ildia, só. Eu ainda tô de rosa. Meu bichinho da cabeça aqui tá azul. Tá relando em todas as minhas lembranças, assim, deixando tudo azul. Ah, que bovinho. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.